E hoje encerramos as entrevistas com os candidatos ao governo catarinense com uma conversa com o Espiridion Amin, que concorre à vaga pelo PP. Amin aparece no levantamento do Paraná Pesquisas como um dos três mais bem posicionados na corrida pelo governo do Estado, sendo essa a pesquisa mais recente disponível. Veja só como foi a entrevista. Hoje a gente conversa com o candidato ao governo de Santa Catarina pelo PP, Espiridion Amin. Natural de Florianópolis, Amin foi duas vezes prefeito da capital catarinense, deputado federal por três mandatos e duas vezes governador de Santa Catarina. Em 2018 foi eleito senador da República e é membro da Frente Parlamentar do Cooperativismo. O político é formado em Administração e Direito, tem mestrado em Administração e Doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, senador. Obrigada por nos atender. Muito obrigado, Preciso. Um abraço a todos os nossos telespectadores. É uma satisfação para mim participar deste programa. Eu quero começar com um tema que é recorrente no Estado e também na região sul, que a região tem sofrido cada vez mais com estiagens, que são frequentes e trazem um impacto, claro, na agropecuária. O senhor mencionou a importância de um projeto conjunto entre os estados da região sul no sentido de melhor uso da água, também conservação do solo e reposição da mata ciliar. Qual que é a sua proposta para tornar esse trabalho uma realidade? Bom, acrescentar a isso que você falou é necessário reservação de água. Quando você fala da região sul do Brasil, eu lembro da região sul de Santa Catarina. Eu tive o privilégio de viabilizar a barragem do Rio São Bento. Numa área minerada, com mineração de carvão, portanto, com vários pontos já fragilizados do ponto de vista ambiental, hoje, a região sul de Santa Catarina, graças à barragem do Rio São Bento e outras que se seguirão, não precisa ter preocupação com reservação de água. De igual sorte, os quatro estados do sul, o oeste de Santa Catarina, Santa Catarina e os três outros estados do sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, esta região tem que ter uma política comum que permita a reservação de água, inclusive em áreas de preservação permanente, respeitada à lei ambiental. Portanto, reservação de água é uma necessidade em função não de seca. Nós não temos problema de seca. Temos, sim, recorrentemente, persistentemente, problemas de estiagem que podem ser superados com reservação de água. Este é o sentido do projeto de lei 1282, de autoria do senador Raize, do Rio Grande do Sul, que eu tive a honra de relatar. Perfeito. Ainda nessa linha da sustentabilidade, como conciliar a ideia de desenvolver negócios na área do meio ambiente com as demandas do agronegócio? Nós já fizemos isso em Santa Catarina, com proteção da mata ciliar, com os projetos de micro-bacias, ou seja, de preservação e cuidado com as autonomias das micro-bacias que integram as bacias hidrográficas dos nossos grandes rios aqui de Santa Catarina, especialmente os rios ditos estaduais, ou seja, que têm a sua bacia confinada ao mapa de Santa Catarina, mas também aos chamados rios interestaduais e nacionais que medeiam e fazem a divisa do nosso Estado. Então, reservação de água é a prioridade número um e ela não vai contra o interesse ambiental. Pelo contrário, ela subsidia, complementa e ajuda a cuidar da qualidade da água. Então, o nosso grande esforço é ampliar as possibilidades de reservação de água em absoluto respeito ao meio ambiente, mas, acima de tudo, garantindo a renda e a produção limpa, dentro do possível sempre orgânica, que caracteriza a pequena propriedade rural catarinense. Senador Espiridião, o senhor criticou a distribuição de recursos do BNDES para agronegócio e indústria. E o Brasil é um grande exportador de produtos primários. Como incentivar a agregação de valor no setor agropecuário? Eu não sou contra o financiamento à agroindústria. Eu fui contra os financiamentos feitos para reformatação, ou seja, para arranjos internos, administrativos, de construção de grandes empresas, a partir de empresas já existentes, para pequenos grupos, pequenos e inúmeros, pequeno número de grupos, mas de grande vulto individual. Então, o que nós temos defendido é a possibilidade de agregação de valor junto a cooperativas, junto a consórcios, junto a associações de pequenos produtores rurais. Esta é a diferença entre a prosperidade democrática que Santa Catarina criou e o modelo baseado na grande propriedade e na grande empresa, formando verdadeiros oligopólios. Em Santa Catarina, nós queremos pequena propriedade com diversidade, com produtividade, com respeito ao meio ambiente, e com base nessa pequena propriedade, o desenvolvimento de empresas privadas, de cooperativas, como temos grandes cooperativas em Santa Catarina, habilitadas com sanidade animal e sanidade ambiental. É por isso que Santa Catarina conquista mercados internacionais, ganhar o mundo. Ganhar o mundo com base na qualidade e na pequena propriedade, que é uma marca catarinense, mas uma pequena propriedade, viável economicamente, que tem desde reflorestamento com antecipação de renda, até a preparação do produto para a agroindústria. Perfeito. Para finalizar e mudando um pouquinho de assunto, vou falar de Santa Catarina que completou 15 anos como área livre de febre afetosa sem vacinação. Em áreas com status, sem vacinação estão aumentando em todo o Brasil. Como garantir que Santa Catarina permaneça com essa condição e ainda siga mais competitiva? Olha, esta mão aqui aplicou a última vacina em maio de 2000. A última vacina contra a afetosa foi aplicada em maio de 2000. Portanto, há 22 anos nós estamos livres de afetosa sem vacinação. O reconhecimento aconteceu depois dessa decisão. E esta decisão, respaldada pela nossa sociedade, pelo pequeno produtor rural, pelos nossos técnicos, especialmente da SIDASC, esta decisão garante hoje que Santa Catarina tem credibilidade junto ao mercado do mundo. É esta decisão, mas todas as outras relacionadas à sanidade animal e ambiental devem ser marca de Santa Catarina e do Brasil. para sempre termos valor agregado àquilo que a nossa agricultura e o nosso agronegócio produzem. Perfeito. Senador Esperidão Amin, obrigada pela sua disponibilidade aqui com o Canal Rural. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E há um novo ciclo a se abrir com a madeira made, produzida em Santa Catarina, dentro das regras de sustentabilidade também. Muito obrigado. E vocês continuam acompanhando a cobertura das eleições 2022 aqui na tela do Canal Rural. Reveja esta entrevista e outros conteúdos no nosso site. canalrural.com.br barra eleições 2022. E semana que vem retomamos a série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.